Veja nesta edição, o Jornal Vord Nazaré celebra hoje 100 anos de existência. A importância dos testes neonatais para a prevenção de doenças. Continuação da obra do BRT provoca novas mudanças no trânsito de Belém. Conheça um pouco da história do Diese no Pará. Alongamentos ajudam na hora de praticar exercícios físicos. Terra do Meio, na região metropolitana de Belém, é opção de lazer durante o verão. E um bate-papo especial com um dos fundadores do Arraial do Pavulagem. Hoje é sexta-feira, 5 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição do Nazaré Notícias de hoje começa dando destaque aos testes neonatais. A maioria das crianças vem ao mundo com saúde, mas não são raras aquelas que nascem com alterações. Muitas delas só são detectáveis através dos testes de triagens neonatal. Os procedimentos devem ser realizados nos primeiros dias ou semanas de vida. É o que você acompanha agora nesta reportagem. Os nomes são sugestivos. Teste do pezinho, da orelhinha, do olhinho, do coraçãozinho e até da linguinha. Nesses procedimentos, dezenas de alterações congênitas do recém-nascido podem ser detectadas. Doutora Viviane Jacó é especialista nos testes neonatais e ressalta que esses exames podem garantir uma vida saudável ao bebê. Os testes de triagem neonatal são muito importantes porque a maioria das vezes esse bebê não apresenta nem sinais nem sintomas que possam ser observados pelo exame clínico do pediatra. Então apenas os testes vão mostrar precocemente se aquele bebê tem alguma alteração que possa levar a algum comprometimento grave da saúde dele. Os exames podem ser realizados ainda na maternidade, mas o recomendável é nas primeiras duas semanas de vida. O principal é o do pezinho. O calcanhar é uma região rica em vasos sanguíneos e a coleta é feita com um único furinho. Mas como a dor é uma sensação nova para os bebês, geralmente eles choram. As mães ficam apreensivas com o sofrimento do bebê, mas a médica reitera a importância desse teste. Esse teste do pezinho, na verdade, é um conjunto de exames laboratoriais onde são detectadas várias doenças. Doenças genéticas, doenças metabólicas, erros inatos do metabolismo, chamadas, doenças endócrinas, doenças infecciosas. Ao total, cinco exames compõem os testes da triagem não natal. O principal de todos é o teste do pezinho, que deve ser realizado a partir do terceiro dia de vida. Os outros testes de triagem que existem é o teste do olhinho. O exame é muito simples e que pode evitar a cegueira. Existe também o teste da orelhinha, onde é colocado um aparelho no ouvido do bebê. Observa se tem alguma alteração na audição desse bebê. Além disso, tem também o teste do coraçãozinho, que vai evitar, então, a morte súbita desse bebê. Existe também o teste da linguinha. Isso evita, no início da vida da criança, alterações na mamada, na respiração também. E depois vai evitar, por exemplo, alterações na comunicação, na fala dessa criança. Na rede pública, apenas o teste do pezinho é obrigatório. Os demais precisam ser solicitados pelo médico ou são encontrados em clínicas particulares. E agora o assunto é a Operação Verão na Paz do Detran do Pará. 311 agentes de trânsito foram destacados para fiscalizar o trânsito e orientar os veranistas em diversas localidades dos estados, como a região metropolitana de Belém, Salinópolis, Bragança, Marapani, Mosqueiro, Santa Bárbara do Pará, Soura e Salvaterra. O Detran também conta com 40 agentes de educação que estão nos balneários do interior e na região metropolitana de Belém. Abordagens, interação, performances e palestras fazem parte da programação. A continuação das obras do BRT provocam novas mudanças no trânsito de Belém. As ruas no entorno do entroncamento foram estreitadas e o fluxo de veículos foram alterados. Algumas ruas próximas ao entroncamento em Belém já sofreram alterações. As primeiras mudanças consistem no estreitamento da Avenida Almirante Barroso no sentido BR-316, da Rodovia BR-316 no sentido Rodovia Augusto Montenegro e da Augusto Montenegro em direção à Avenida Pedro Álvares Cabral. As mudanças acontecem devido à expansão das obras do BRT, que deve ter a primeira etapa concluída até dezembro deste ano. Além dos estreitamentos, outra mudança importante é o bloqueio do acesso à Rodovia Augusto Montenegro pela Avenida Almirante Barroso. Uma das opções é transitar pela Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Júlio César, onde os motoristas terão acesso às Avenidas Centenário e Transmangueirão. Outra rota de Belém-Aiquaraci é seguir pela Almirante Barroso até a BR-316, fazer o retorno depois do shopping Castanheira para então acessar a Rodovia Augusto Montenegro. Há ainda a possibilidade de seguir pela Rua da Marinha até a Avenida Tavares Bastos, se o destino for à Avenida Almirante Barroso, ou até a Rua Rodolfo Xermon para entrar na Avenida Pedro Álvares Cabral. Com as mudanças, aproximadamente 100 linhas de ônibus vão precisar alterar o itinerário percorrido atualmente. De acordo com a Amub, quatro linhas especiais vão atender a população durante o período em que as mudanças no entorno do entroncamento estiverem vigorando. As mudanças no trânsito do entroncamento devem permanecer válidas até novembro deste ano, de acordo com o calendário de obras do BRT. O túnel do entroncamento, que permite o acesso de Belém a Ananindeua, vai permanecer liberado e passa a ser a principal via de entrada e saída da capital. Para trafegar no sentido Belém-Ananindeua, os motoristas podem seguir pelo túnel normalmente. No sentido inverso de Ananindeua para Belém, os motoristas que seguirem em direção à Rodovia Augusto Montenegro vão passar por um estreitamento da pista ao chegar no entroncamento. Para entrar na capital, será preciso pegar um retorno na Rodovia Augusto Montenegro para chegar na Avenida Pedro Álvares Cabral. Ontem, cerca de 150 integrantes de sete povos indígenas do Maranhão bloquearam a estrada de ferro Carajás, que liga as jazidas de minério de ferro da Vale, no Pará, ao porto de São Luís, no Maranhão. Os índios protestam contra a precariedade das condições de saúde e pedem a saída dos diretores do Distrito Sanitário Especial Indígena. Eles bloquearam a ferrovia no trecho que passa pela aldeia Massaranduba, no município de Bom Jardim, a 283 quilômetros da capital maranhense. Desde o dia 24, um grupo formado por 300 índios também ocupou o prédio da Fundação Nacional de Saúde, em São Luís, protestando contra as péssimas condições de atendimento à saúde. Os números dos diversos setores da economia, do emprego e do salário são feitos através de pesquisas realizadas pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Hoje, ele está presente em quase todos os setores da sociedade. O Diese é uma entidade nacional com 18 escritórios espalhados pelo Brasil. Nasceu em 1955 com os movimentos sindicais. O Diese nasceu da vontade de um grupo de pessoas, há quase 60 anos atrás, em São Paulo, economistas e pessoas ligadas ao movimento sindical, em função de que, naquela oportunidade, os dados que se tinham seriam dados oficiais, havia muita desconfiança sobre esses dados oficiais, respeito de inflação ou de preços. Então, esse grupo começou a elaborar uma série de informações, as planilhas de sindicatos, para poder ter respostas nas mesas de negociação, inicialmente. A partir daí, uma série de informações foram criadas e foi se elaborando uma série de propostas que culminou depois com esse organismo de cunho nacional, que hoje está em 17 estados da federação, que tem mais de 300 técnicos espalhados pelo país, chamado Diese. O Diese começou pesquisando o Índice de Custo de Vida, o ICV. Hoje, ele é referência para quase todos os dados relacionados com o cotidiano das pessoas, como trabalho, alimentação e, aqui no Estado, o sírio, um dos principais trabalhos do Diese. Uma história que começou há quase 60 anos a nível nacional e há quase 30 aqui no Estado do Pará. Um trabalho que começou pequeno, com um grupo de pessoas, mas que ganhou grandes proporções. E hoje, é quase impossível dizer onde o Diese não atue. Calcula de um tudo hoje, da cesta básica ao emprego, dos dados econômicos sobre inflação, sobre água, sobre luz. Nós estamos inseridos, na verdade, em grande parte, daquilo que, na verdade, faz a economia da sociedade. Uma entidade que assume hoje grandes atividades e que, ao longo de sua história, ganhou credibilidade nos dados, o único patrimônio que esta instituição se orgulha em ter. Um dos critérios que nós tivemos desde o início foi se o número é negativo, ele é negativo. Se o número dá positivo, é positivo. Não interessa o que vai dar. Então, com essa assertiva, ao longo de quase 60 anos e de 30 anos do Pará, foi que nós conseguimos chegar hoje e podermos dizer, ou de informar um dado e esse dado ser checado, e esse dado ter assertiva. Para o Diaese, o trabalho principal é dar base para o povo, favorecer aqueles que mais precisam de informações. Na hora que você discute a mensalidade do transporte, na hora que você aponta nas férias os preços elevados, na hora que você critica a elevação de uma cesta básica, você está de olho, e nós estamos de olho, nas pessoas que menos têm, no assalariado, com os dados e com a informação. Esse é um trabalho que nós fazemos diuturnamente no Diaese, e que não tem dinheiro que pague, essa defesa que nós fazemos. O Senado aprovou o chamado Projeto de Lei Anticorrupção. Ele responsabiliza pessoas jurídicas por crimes contra a administração pública, independente da forma de organização ou modelo de sociedade adotado pela empresa, fundação ou entidade. O projeto prevê que a pessoa jurídica será responsabilizada administrativamente e civilmente em casos de fraude de licitação, quando oferecer vantagens indevida a agente público ou quando obtiver vantagens indevidas em contratos assinados com a administração pública. O texto aprovado segue agora para a sanção presidencial. Praticar exercícios faz parte da vida de quem quer manter hábitos saudáveis. E para se exercitar, é preciso antes preparar o corpo. Conheça nesta reportagem a importância dos alongamentos. Para aquecer os músculos antes dos exercícios e relaxá-los após atividades físicas intensas. Os alongamentos são indispensáveis. O alongamento é uma modalidade de atividade física onde as pessoas trabalham não só o relaxamento, mas o alongamento dos músculos e a flexibilidade articular. Além desses benefícios, praticar alongamentos também dá equilíbrio ao corpo e é indicado principalmente a idosos. A falta do alongamento, o sedentarismo, leva ao encurtamento muscular. Você já observa pessoas com postura inadequada devido a excesso de trabalho na frente do computador ou crianças que ficam muito tempo no videogame acabam ficando com lesões na coluna. E o alongamento nessa fase da adolescência e mesmo na terceira idade, ele é super importante para trazer a postura de volta, reeducar a postura e ter uma independência muscular maior, principalmente dos idosos. Alongamentos são exercícios simples que podem ser feitos em casa. Ao final da aula, o aluno deve alongar principalmente os músculos trabalhados durante a atividade. A nossa aluna trabalhou peitoral e quadríceps hoje na musculação. Então a gente vai orientar esses exercícios agora. Primeiro peitoral. Inspira, solta o ar. Inspirou, soltou. Em casa, dependendo da necessidade da pessoa, ela pode fazer os alongamentos direcionados posturais, para a melhoria da postura. São fáceis de fazer, sem danos, sem lesões a articulações. Começa hoje a matrícula dos selecionados na segunda chamada do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. O prazo vai terminar na próxima terça-feira e quem perder o prazo perde a vaga. O resultado da segunda chamada do SISU foi divulgado no último dia 1º e está disponível no site do programa. O estudante deve verificar na instituição de ensino que o convocou o local, horário e os procedimentos para a matrícula. Os estudantes que não forem convocados em nenhuma das chamadas podem entrar na lista de espera até o dia 12 de julho. As convocações da lista de espera começam no dia 17. Esta edição do SISU teve cerca de 789 mil estudantes inscritos. E você acompanha ainda nesta edição, o Jornal Voz de Nazaré celebra hoje 100 anos de existência. Terra do Meio, na região metropolitana de Belém, é opção de lazer durante o verão. E um bate-papo especial com um dos fundadores do Arraial do Pavolagem. A cidade de Bragança comemora 400 anos na próxima segunda-feira. E para festejar a data, haverá uma programação especial durante todo o mês de julho. No dia do aniversário na Orla de Bragança, haverá apresentação do trio Manari, coral de 400 vozes, queima de fogos e show do artista Chico César. No final, tem a apresentação da cantora Luê Soares. No aeroporto municipal, haverá o show do cantor de pagode Tiaguinho. A exposição França Equinocial, no Museu de Arte Sacra, também faz parte da programação. O mirante de São Benedito será palco da programação Por do Som, todos os dias, a partir das 5h30 da tarde. E neste domingo, haverá alvorada em todas as comunidades, romaria fluvial e celebração eucarística. Hoje, o jornal Vó de Nazaré completa um século de existência. A história do Pará e da evangelização na Amazônia, escrita em uma caminhada centenária do Jornal Católico da Família Paraense. Cem anos de história, contam muitas trajetórias de vida. Dona Filomena atuou na antiga máquina de linotipo do jornal, desde 1971. Ela cuidava da impressão do semanal. Depois que as máquinas foram vendidas, passou a cuidar da distribuição. Trabalho que realiza até hoje na Basílica Santuário de Nazaré. Sinto feliz de saber que a Vó de Nazaré vai fazer 100 anos e eu gostaria que a Vó de Nazaré fizesse 200, 300 anos. Continuasse como está, melhor ainda, melhorando cada vez mais. Assim é o meu sentimento de hoje. O jornal Vó de Nazaré é a leitura semanal dos católicos. Ele é distribuído em vários estados do território nacional e em quase todos os municípios do Pará. Em tempos de comunicação digital, completar 100 anos de existência não é para qualquer um. O jornal hoje segue aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo quis sempre, que todo mundo fizesse, que é levar a boa nova a todos. Embora hoje a comunicação está digital, mas nós temos também um público que não tem acesso a essa comunicação digital, que ainda precisa dessa informação impressa. E também o jornal comunga, ele conversa, ele tem essa relação também com as mídias digitais. Hoje você também consegue ter o desdobramento, o aprofundamento dessas notícias que saem nas mídias digitais com outro formato, com uma outra linguagem, uma linguagem mais específica, apropriada para o jornal impresso. Fotógrafo do jornal, Luiz Estumano se orgulha de ter iniciado sua carreira profissional num veículo católico. É uma satisfação muito grande, eu agradeço aos padres Barnabita na época que me acolheram na Voz de Nazaré, que na época era o superintendente, era o padre Ramos, e me deu essa oportunidade de trabalhar no jornal. Aí investiu também na minha profissão, que eu devo muito a eles, e graças a Deus estou aí, registrando os momentos da nossa igreja. Pelas lentes de Estumano e pelas páginas desse jornal, já passaram momentos importantes da vida da igreja e da história social da Amazônia. O jornal surge no início do século XX, a partir da revista Almanac Nossa Senhora de Nazaré, criada pelo Barnabita francês Florence Debois. Atualmente conta com uma equipe de profissionais que faz do jornalismo instrumento de evangelização. Nós contamos, além da equipe que trabalha diariamente no jornal, nós contamos com colaboradores, pessoas que dão o seu tempo, que escrevem para a gente, que vêm aqui para divulgar os eventos da arquidiocese, da igreja no mundo todo. Nós fechamos o jornal na quarta-feira, o jornal fica com a data de sexta até quinta-feira. A senhora se sente parte da história do Voz? Eu me sinto parte da Voz de Nazaré. Para mim é uma grande honra retornar para o jornal. Eu que já fui estagiário do jornal, minha primeira casa profissional, na verdade. Uma grande honra para mim. Eu aprendi muito, estou há um ano no jornal. Fiz muitos amigos e, assim, fico muito emocionado em conseguir cumprir essa missão e fazer parte dessa história. O Papa Francisco autorizou hoje a canonização dos papas João Paulo II e João XXIII. O pontífice argentino assinou o decreto reconhecendo a atribuição de um segundo milagre por intercessão de João Paulo II, que liderou a Igreja Católica entre 1978 e 2005. E no caso de João XXIII, que governou a Igreja entre 1958 e 1963, o Santo Padre considerou que a canonização é merecida, mesmo de não haver nenhum milagre formalmente atribuído a ele. A data da cerimônia de canonização ainda não foi fixada. O caminho para a santidade tem várias etapas. A primeira é ser proclamado venerável, servo de Deus. A segunda, beato. E a terceira, santo. O anúncio das canonizações foi feito no mesmo dia da publicação da primeira encíclica do Papa Francisco, a Lumen Fidei, ou a Luz da Fé. Esta é a primeira encíclica da história escrita por dois pontífices, já que Bento XVI iniciou a redação antes de renunciar ao pontificado em fevereiro deste ano. Um lugar encantador. A beleza da paisagem identifica o cenário amazônico em meio à região metropolitana de Belém. Livre de poluição, o espaço é de silêncio e tranquilidade. Uma trajetória com muitas histórias para contar. Aos 73 anos, seu André é escritor, reside às margens do rio Uriboca, 17, e há três anos resolveu transformar a sua casa no espaço Terra do Meio. Uma espécie de balneário, mas com algumas características peculiares. Segundo seu André, aqui não entra som. Música só mesmo dos pássaros. Garrafas pets e materiais descartáveis são evitados. A maioria das bebidas é servida em garrafas de vidro. Os utensílios são de barro, louça e aço inox. Uma proposta de resistência. As águas do rio Uriboquinha estão livres da poluição. Cercado de floresta e ao som da trilha sonora dos pássaros, o espaço é um refúgio para quem quer tranquilidade. Para se divertir também. Que o digam as crianças. Música Seu André, qual foi o sentimento que motivou o senhor a criar esse espaço? É sentimento mesmo de paraense amazônida e principalmente curupira. Curupira, as origens do Xingu, essa coisa toda. O nome Terra do Meio é uma referência à região de conflito localizada entre o rio Xingu e o riozinho Anfrizio, próximo ao município de Altamira, no Pará. Local onde seu André cresceu e para onde um dia gostaria de ter voltado. A área, localizada na altura do quilômetro 10 da BR-316, no município de Marituba, região metropolitana de Belém, tem 154 mil metros quadrados. A maioria das estruturas foi construída com restos de madeira colhidos no chão da mata, como a pachiuba. Madeira usada principalmente na construção de palafitas. Além da paisagem, o passeio de canoa é uma das opções do lugar. Combinei com meus filhos e estamos vindo hoje. Espero que seja uma de várias visitas. E a proposta de curtir comida regional, os peixes que eles oferecem. E o lazer, não só vir para almoçar, mas até passar um dia, poder trazer as crianças. É uma proposta interessante e próxima de Belém. A diferença de trabalhar aqui é porque aqui é como se fosse uma sacada. A gente é tratado bem pelos patrões. É como uma família, entendeu? Quando eu não tiver mais o que ensinar sobre ecologia, o que ensinar sobre preservação da Amazônia, o que ensinar sobre a ser gente, encerrou a minha missão por aqui. Esse espaço é para receber gente como você, professores, alunos, essa meninada que os bombeiros trazem, a convivência de um bando de gente que quer um lazer. E você acompanha agora a previsão do tempo nas praias paraenses. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, no sudeste paraense, o tempo será claro, parcialmente nublado. Quem desejar passar o final de semana nas praias próximas de Belém, pode esperar sol e poucas nuvens. Na capital, haverá pancadas de chuva. Nas praias de Salinas, Bragança e Mosqueiro, o tempo varia de 30 a 33 graus. Na ilha do Marajó, também haverá pancadas de chuva. A máxima chega a 33 graus e a mínima a 22. O número de assinantes de TV paga caiu em maio, com cancelamento de mais de 35 mil assinaturas no mês, já descontado as novas assinaturas, conforme divulgou a Agência Nacional de Telecomunicações. Desde janeiro de 2009, quando a Anatel começou a divulgar o dado, não era registrada uma redução nas assinaturas de TV no país. Com isso, o total de domicílios com serviço fechou maio em 16,93 milhões, contra 16,97 em abril, o que representa uma queda de 0,21% na base de assinantes NLO no país. Neste final de semana, acontece o último arrastão do arraial do pavulagem desta temporada. Após a derrubada do mastro, o grupo seguirá da Praça dos Estivadores até a Praça da República. A programação começa a partir das 9 horas da manhã. E no bate-papo musical de hoje, a repórter Patrícia Nascimento conversa com um dos fundadores do grupo. Patrícia. E para contar um pouco da história desse arrastão, a gente vai conversar com duas pessoas que fazem parte do cotidiano do arraial do pavulagem. A gente conversa primeiro com o Ronaldo Silva, que vai contar um pouco para a gente, Ronaldo, como foi que começou a história dos arrastões e do arraial, que se confunde um pouco, não é isso? Olha só, essa história toda, que já leva aí 26 anos, essa história começou com um telefonema para mim, do Rui Baldez, que já é falecido. Na verdade, a primeira ideia que ele teve, há uns seis meses antes dessa ligação, era colocar um carimbó na rua. Depois foi a história do boi. E aí ele disse, pô, bicho, bora então colocar um boi na rua. E nós fomos colocar um boi na rua, só que não no sentido tradicional da coisa. Pegamos um boizinho na tala, o Cicinado tinha ido para São Luís do Maranhão, trouxe um boizinho, um suvenizinho pequeno, metemos uma tala de churrasco naquele negócio lá. Mas nós não tínhamos ideia do que ia acontecer, nós só fomos para lá. Então a gente formatou um coletivo que abraça esta causa, acha, acreditamos que é importante o fomento cultural feito dessa forma. E nós saímos então para colocar esse boi na rua com um grau legal de responsabilidade sociocultural ambiental, discutindo a questão do lixo, da poluição sonora, da utilização do espaço público. Eu acho que é um salto qualitativo, é um exercício de cidadania e que todo mundo sai revigorado daqui. A gente conversa também aqui com o Alexandre, que é um dos diretores do Instituto Arraial do Pavulagem. E fala para a gente um pouco como é que é esse cotidiano aqui, Alexandre. Quantas pessoas já participaram, estão participando das oficinas que vocês realizam aqui no Instituto? Bom, para esse cortejo agora de junho, a gente conseguiu atingir a maior inscrição de todos os tempos, que tiveram quase 700 pessoas inscritas. Mais de 600 só para participar das oficinas de percussão, dança e técnicas circenses. E desses 600 que se inscreveram, que começaram as oficinas, 500 a gente manteve até o arrastão. Já é o maior arrastão de todos os tempos que a gente conseguiu fazer. E de acordo com a polícia, no último domingo, sempre são quatro domingos, e de acordo com os dados da Guarda Municipal, o último arrastão, esse último agora nosso, do dia 30 de junho, levou 30 mil pessoas para a rua. E 30 mil pessoas, a gente vê nesse momento em que as pessoas estão indo para a rua pela política, por suas causas, suas bandeiras de luta, e a gente botando 30 mil pessoas pela bandeira da cultura. É muito gratificante para a gente como a gente vem conversando há algum tempo, sem ter mídia, sem comercial patrocinado e tudo mais. Certo, obrigado, Alexandre. Agora, Ronaldo, essas coisas que o Alexandre falou, esses dados que o Alexandre deu, de quantas pessoas já participaram, já se inseriram nesse contexto todo, é gratificante para vocês, porque é um trabalho que gerou frutos e continua gerando frutos. Eu queria que você falasse um pouco desses frutos e que você convidasse todo mundo para participar no próximo domingo do último arraial do mês de junho dessa temporada do Arraial do Povolage. Olha, eu queria falar uma coisa para vocês e aí é de coração que eu vou falar. Aqui no Arraial do Povolage, a gente não vai encontrar nenhuma fórmula mágica para resolver todos os problemas, mas a gente descobriu uma coisa que é verdade. A alegria cura. Então, se vocês tiverem a oportunidade de chegar junto do Arraial e conhecer de verdade as pessoas que estão aqui, tem pessoas muito solitárias, pessoas que não têm ninguém, são sozinhas e que nesse período ela revigora a amizade. Estamos fisicamente um pouco exaustos, mas estamos com o nosso espírito a mil, indo para a Bragança, divulgando o CD, acolhendo as pessoas agora nesse domingo que vai ser o derradeiro, já soubendo agora que a gente vai a Macapá, parece que vai rolar um encontro aí do Arraial do Povolage com o Manabacho lá, está acontecendo um monte de coisa. Legal isso aí, tem um disco também que eu tenho aí, o Balai Sonoro, depois pega o meu telefone 9605957, o disco do Arraial, o disco da Luê, enfim, estamos todo mundo no mesmo barco aí, batalhando. Muito obrigada, Ronaldo, parabéns pelo trabalho de vocês, o Nazaré Notícias fica por aqui, vocês podem rever os vídeos que foram exibidos no jornal de hoje no nosso portal, www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira.